Mas, papai, se eu pular desse plédio aqui, eu posso cair embaixo e morrer, papai! Alma, filho, mas você é filho do Homem-Aranha e você vai aprender a soltar teias! Eu sei, papai, que eu vou aprender a soltar teias, mas mesmo assim, se me deixar muito assustado, olha só a altura disso, papai! Will, calma! Você é um Homem-Aranha, você tem o sangue de Homem-Aranha no sangue, então você tem que ter coragem! E quando você tiver medo, você não deve ter medo e você tem que gritar muito alto! É verdade, papai! Eu sou o Homem-Aranha e eu vou pular desse plédio e vou aprender a soltar me a ter muito bem lá nos carros e vou sair suringando pela cidade toda, papai! Eu sei que, papai, não bate no papai não, senão eu vou te dar um cascudo, hein, moleque? Não, não, papai, tudo bem, eu vou tentar, mas antes de eu pular, eu vou ter que pedir pra galerinha! Galera, vai deixando o like aí se vocês querem que o Bebê Homem-Aranha pule e consiga soltar as suas teias! E, mano, eu fiquei sabendo que nesse vídeo o Venom vai conseguir engolir e devorar o Bebê-Aranha e eu tô com medo do que isso acontecesse com ele, tadinho! Ele é todo fofinho, todo bonitinho, então eu não queria que isso acontecesse com ele, mas eu espero que dê tudo certo! Então bora acompanhar essa aventura até o final pra gente descobrir tudo o que vai acontecer! Ai, ai! O papai! O que, filho? Você vai pular ou não? Eu tô perguntando pro senhor se já tá na hora da gente pular! Filho, você sabe soltar a teia, né? Olha, solta essa teia, se não for a teia! Filho, você esqueceu o paraquedas! Papai! Papai, papai! Seu filho, você esqueceu o paraquedas, seu bostinha! Ai, desculpe, papai! Eu vou pegar esse carro! Solta aí, velho! Não, não faça! A gente é Homem-Aranha, filho! Você não deve fazer isso! Ah, é verdade, papai! Nós somos heróis! Mas eu odeio ser herói, papai! Não! Não me atropela, não! Filho, você não pode falar isso! Você é filho de Homem-Aranha! Você falou pra eu? Nossa, quem é esse esse gordo? Tá querendo comigo, maldito! Filho, não fala isso dele! Ele é... Ainda bem que a minha armadura é contra... Ah, papai! Toma! A sua armadura também é contra a batida, bebê! Você não vai morrer! Tudo bem, papai! Mas nós fizemos o caos pela cidade! Você está feliz comigo ou está boladão? Eu estou bolado! Porque a gente não deve fazer isso, filho! Ah, papai! Mas eu posso ser sincero! Eu acho Homem-Aranha um herói muito porcaria! O quê? Mas você é meu filho! E você não deve achar isso do seu pai! Mas eu acho! Eu odeio ser Homem-Aranha! Eu preferia ser um herói muito mais maneiro! Tipo o Hulk! Ou até mesmo o Venom! Que ele é muito mais forte! Ai, filho! Eu até perdi minha voz! Agora eu fiquei triste porque você está deserdando o seu pai! Exatamente! Eu odeio ser Homem-Aranha, papai! Não, filho! Volta aqui! Não, não vou voltar nada não, papai! Eu vou te seguir! Não vai me seguir nada não, papai! Quer saber? Eu vou atrás do Venom lá na praia! Porque o Venom é muito mais poderoso que o papai! E ele joga Free Fire comigo! Ele deixa eu fazer tudo o que eu quero! E isso é muito melhor do que meu papai que fica me impedindo de fazer as minhas coisas que eu gosto e fica chato pra caramba! Eu quero ser um vilãozinho agora de novo! E dessa vez nem é por cano do Free Fire! Dessa vez é porque o meu papai simplesmente me jogou de um prédio e bateu em mim e fala pra eu soltar a teia! Mas eu não sei soltar a teia! Ele fica me humilhando como se eu fosse fraco! Ai, 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 ai! Ai, bati o carro! Tá, agora eu vou procurar o Venom na praia! Galera, pelo que eu tô vendo, o Bebê-Aranha tá muito triste e chateado com seu pai! Então nesse momento de tristeza, ele tá resolvendo ir na praia pra ver se ele encontra o Venom, porque o Venom aceita qualquer coisa! Ele não tá nem aí pro Bebê-Aranha, entendeu? Então, galera, vai ser um pouco tenso porque eu fiquei sabendo que o Venom vai devorar ele! Mas eu quero descobrir como que isso vai rolar, né? Como que o Venom vai acabar devorando o Bebê-Aranha? Então bora acompanhar essa aventura aí! Parece que ele já chegou na praia! Praia! Então na praia! Ai, irmão! Vai pegar sol lá na casa do caramba! O quê? Minha filha, qual foi minha filha? Vocês estão malucas, né? Nossa! Que negão! Ai! O Venom passou por aqui, garoto! Ele acabou o meu... Você virou uma jamanta! Que bicho feio da prela, mano! Ah, deixa eu perguntar! Oi, dona! Ai, sol! Sol! Tomara que ninguém me enche o saco! Ô, dona! Ô, dona! Dona! Dona o quê? Garoto, para de me encher o saco! Por acaso você viu o Venom, dona? Eu vi... Eu vi quem? Vena? O que é que é o Venom, garoto? Eu só vi o sol! O sol que tá me queimando! Ô, sol! Vê se não me esquece, hein, meu nome! Sai daqui, garoto nojento! Eu vou te mostrar o sol aqui, ó! Bem quentinho para você! Ah! 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 Tá queimando! Socorro! Ai! Ah! O bronze chegou! Ah! 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 Tantas delícias em tão pouco tempo Olha quantas jogando lixo na rua Eu odeio turistas Eles vêm pra minha cidade pra deixar tudo bem cagado Quer saber? Agora eu quero saber aonde está o Vino Ah, bebezinho Eu estou aqui, seu fracassadinho O quê? Vino? Eu estou aqui Não, a sua mãe Claro que é eu Uau, você é muito legal, Vino Olha só, eu quero me transformar em um super vilão Porque o meu papai e o minha aranha Ele é muito chato Ah, bebe, lá vem você com esse papo De rebelde de novo Você não vai ser filho meu coisíssima nenhuma Você não é mau Com favor, Vino, se você não for meu papai Eu vou ter que te mostrar o fogo E você vai ficar com o fogo no rato Ah, você vai ver, Vino Você vai ver, onde vai pegar fogo Vou derrubar meu simbiote com os mento em você Putz É isso mesmo, bebê Olha só Você tem que ser mais mau para ser filho do Vino Mas eu já sou muito malvado Eu tentei fogo em todo mundo na praia Ah, isso é muito mau Porque eu odeio fogo Tá, bebê Hum, você parece um pouco quanto delicioso O quê? Você vai me comer, Vino Não faz isso comigo, não, Vino Ah, você tem que trazer pessoas para eu comer Porque senão eu vou te engolir Ai, não, 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 não O quê? Ah, bebê Ah, bebê Estou andando pela lá e pra cá Olha você Ai, galera Eu morri muito rápido Eu tive que respawnar Ele foi que eu nasci no hospital Mas não vi nada Eu estou chegando Olha Olha aqui, te achei, garoto Toma Vai ver, Maldito Ah 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 Agora eu quero ver o Vino me pegar Tá engraçado Cadê, cadê Você vai ver o meu clone O meu resto Agora eu peguei Está poderoso, vagabundo Cadê, Lano? Vino, vou pegar Ah, estou aqui Deixa eu pegar Toma, bebê Toma Toma Toma, pintão Pronto Toma Toma Ah 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 Ai, 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 ai Toma, toma Ai Ai, gostei muito Ai, minha bunda Vem que sou merda Toma, ai Ah Ele me devorou Ah Ah O que é no estômago dele Ah 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 Ele me devorou de novo Ah Toma Ah Toma Ah Toma Ah Ai Eu não consigo te engolir Você tem algo muito forte em você Eu tenho a cabeça que é muito grande Ah Ah Cabeçudo Ah Você vai ver que é um batorce Toma Poder de teias, negra Melhor eu fugir daqui Antes de que ele me devorou de novo Toma 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 Foze, foze, foze Adoro a aranha correndo Adoro uma perseguição Ah Ele tá ali ainda Ele tá ali ainda Vou para o espaço Cair em cima de você Tá ali Olha que ali Martelão Toma Martelão 3! 2! 1! Aquele garoto estava uma delicia! Estou até lambendo os lapeus!